Jig-jig-jig-jig-jig-jig-daga Vivendo é prendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo Mas aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo Mas aprendendo a jogar Água molha e pedra pura, mas vale que dois voando Se eu nascesse assim pra lua, não estaria trabalhando Vivendo e aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Mas em casa de ferreiro, quem com ferro se fere é pouco Cria fama, deita na cama, quero ver o berreiro na hora do lobo Vivendo e aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Quem tem abrigo, cachorro, quer sarna pra se coçar Boca fechada, não entra besouro, macaco que muito boa quer dançar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo Aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo Aprendendo a jogar Jigui 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 Jig